O Dia Xereca, me acordou da melhor forma O Dia Xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Ó, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Soka, 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 soka Luz, 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 L Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim com a boca na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim na minha piroca Eu sei, eu sei Eu sei Vem, vem, eu penso Vem, 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 Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Soca, 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 soca Luca, saca-soca Soca, 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 soca Dia xeréca me acordou da melhor forma Dia xeréca me acordou da melhor forma Olhando pra mim com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim com a boca na minha piroca Olhando pra mim com a boca na minha piroca Olhando pra mim com a boca na minha piroca L mejorar, na perna L analyses Lросar, na perna Lровar, na perna ��면 Socas ócasócas Socas ócasócas Socas ócasócı Socas ócas Socas ócasóição Socas ócasão Soca, 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 soca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na piroca Olhando pra mim, na piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Yo, eu sei, vem, 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 vemem, vem, 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 vem Lleg pra mim, na birta Lleg, lleg pra mim, na birta Lleg pra mim, na birta Suka, 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 suka Suka, 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 suka Suka, 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 suka Suka, 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 suka Suka, 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 suka Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim com a boca na minha piroca Oh, eu sei! Eu sei! Eu sei! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Look at! Na tampira Rio de Branca Na tampira Xód Rainbow de Branca Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, xereca, me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na minha piroca Olhando pra mim Na minha piroca Olhando pra mim Com a porca na minha piroca Eu sei Eu sei Eu sei Ei, ei, eu penso Eu sei Ei, 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 ei Não sei Ei, 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 ei Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca 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 Soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca 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 Soca, 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 so Diz chega me corte da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, pra ver pra na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Oh, eu sei, vem, 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 Léo, léo, léo branca Na birka Léo branca Na birka Léo branca Na birka Léo branca Na birka Soka, soka, soka Soca soca Um dia xérica me acordo da melhor forma Um dia xérica me acordo da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim com a boca na minha piroca Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Bom dia a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim com a boca na minha piroca Oh, eu sei! Eu sei! Eu sei! Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei., ei Ledo-ledo branca, na pírca Ledo branca Na pírca Ledo branca, na pírca Ledo branca, na pírca Soca, 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 soca Soca, soca, soca Dia xeréca me acordou da melofoma Dia xeréca me acordou da melofoma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia xeréca me acordou da melofoma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Eu sei, eu sei Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Olhando pra mim com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim com a boca na minha piroca Ó, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Soka soka, 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 soka Luz, 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 branca Na birka Luz branca Na birka Luz, luz branca Na birka Luz branca Na birka Luz, 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 l Bom Dia Xereca Me Acordou da Melhor Forma Bom Dia Xereca Me Acordou da Melhor Forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim Na minha piroca Olhando pra mim Na minha piroca Olhando pra mim Com a boca na minha piroca Oh, eu sei Eu sei Eu sei Ei, ei, tô bem sim Ei, 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 ei Suka, 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 Tia xereca me acordou da melhor forma Tia xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando, olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a porra na minha piroca Olhando pra mim, com a porra na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a porra na minha piroca Olhando pra mim, com a porra na minha piroca Olhando pra mim, com a porra na minha piroca Olhando pra mim, com a porra na minha piroca Olhando pra mim, com a porra na minha piroca Olhando pra mim, com a porra na minha piroca Olhando pra mim, com a porra na minha piroca Olhando pra mim, com a porra na minha piroca olhando pra mim na minha piroca… Olhando pra mim na minha piroca … olhando pra mim na minha piroca... Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma! olhando pra mim, na minha piroca! Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma! Na minha piroca Olhando pra mim Pra provar na minha piroca Oh, eu sei Eu sei Eu sei Bem, 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 bem Eu sei Bem, 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 bem Bem, 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 bem Bem, 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 bem Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca Soca, soca Soca, soca 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 Nandirta, lhe lembran Soca, 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 soca Bom dia Xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Onde a xereca me acordou da melhor forma Onde a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Ó, eu sei, eu sei Eu sei, vem, 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 vem Soca, 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 soca Los, 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 los bra Jam, Yanbiras, Amiras Danvira, Danvira, Danvira Lheu branco, na lhe virta Soca, 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 soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca, soca Soca, soca Dia xerra, dan kota, danilofma Dia xerra, dan kota, danilofma Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Bom dia, a xereca me acordou da melhor forma Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, na minha piroca Olhando pra mim, com a boca na minha piroca Oh, eu sei, eu sei Eu sei, 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 eu sei Eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei 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 Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei 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 Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Pain, 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 Pain Don't make it Pain, 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 Pain Surca, Soca, Soca, Soca Love, 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 Rap Na pírta, léubro Na pírta, léubro Na pírta, léubro Na pírta Soca, 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 soca Dia xerica me cortou da milóforma Dia xerica me acordou da milóforma Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim na minha piroca Bom dia xerica me acordou da milóforma Olhando pra mim na minha piroca Olhando pra mim na minha piroca Oh, eu sei 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 Obrigado por assistir Léd, léd, léd branca Léd branca Na perda